Hoje trago-vos um top 8 de romances. Porquê top 8? Bem, eu não gosto muito 5, não gosto 10. O meu número preferido é mesmo 8. Por isso, sempre que posso, faço coisas com o número 8. Romances? Bem, estamos num mês do amor e como eu deixei passar o dia 14 de Fevereiro para outros vídeos, achei que seria interessante, já tinha tido esta ideia, mas depois deixei passar de fazer um vídeo em que falava de alguns romances que eu gosto. Nem todos são romances românticos, ou pelo menos essa não é a parte mais importante dos livros, enquanto que é outro que é realmente a parte mais importante. Mas vamos aos livros. Um dos meus livros preferidos de sempre, faz parte do top dos tops, é o Praia Roubada, de Joan Harris. Mado é a nossa personagem principal e ela regressa a casa que é numas ilhas norte de França, que é L'Essala, Salé, não sei, eu deixo a grafia depois em baixo. Ela regressa a casa, mentalidade das pessoas da ilha... Pronto, há um choque cultural, certo? O pai dela também não é a pessoa mais fácil de lidar. Eu não me recordo o que é que aconteceu à mãe, mas o pai é a pessoa que está viva e não é das pessoas mais fáceis de lidar. E vai haver... Tem uma zona em que normalmente só tem mais população durante o verão, portanto, é quando as pessoas vão... Frequentam aquele espaço. Portanto, é uma ilha que depende muito do turismo. Praia Roubada, porque há uma parte da ilha que está mais virada para o turismo e está mais desenvolvida do que outra, que é onde a Mado vai viver. O romance... Existe um irlandês, um jovem irlandês, um jovem, não é propriamente muito jovem, mas não interessa-me, um jovem para a história, que é o Flynn, que vai ser assim o par romântico da Mado, mas não é assim uma coisa, não é linear, a história não é linear e não é... Eu adoro. Pronto, eu adoro. A única coisa que eu posso dizer, se houver alguma vez a oportunidade de ler Joan Harris, leiam este livro. O segundo livro é também da mesma autora. É o Cinco Quartos de Laranja. É completamente diferente. Ah, já agora, Joan Harris é a escritora do livro Chocolate. Mas estes livros não têm nada a ver. Aliás, ela é uma escritora que... Os livros que ela escrevia no final dos anos 90 e início de 2000 e os livros que ela escreve agora não têm nada a ver uns com os outros. E eu acho que isso é fantástico, porque existe uma progressão na escrita da autora. Neste livro, a nossa personagem principal é Framboise. Passa-se também em França. Eu penso que no sul de França. E este livro passa-se entre o passado e o presente. No presente, a Framboise voltou à cidade onde vivia quando era miúda e encontra um caderno de receitas e outras coisas que era da sua mãe. Uma espécie de diário. E isso vai... Porque tem certo... Entre o diário e um livro de receitas. E isso vai disputar não só memórias de coisas que aconteceram no passado, durante a Segunda Guerra Mundial e como é que ela e a mãe lidaram com a ocupação nazi da França. É muito bom este livro. Essa parte dos ocupação nazis e de como é que elas tiveram que lidar com elas sozinhas. Porque eu não sei se ela... Eu não lembro se ela tinha... Se Framboise tinha irmãos. Eu já li este livro há muitos anos. Mas eu recordo-me que lidar com os militares alemães não foi fácil. E havia muita revolta por parte da Framboise. Que ela era uma miúda na altura. E é simplesmente... É uma das minhas... Outros dos meus livros preferidos. Mas A Praia Roubada continua a ser ainda mais preferido que este. Ainda com laranjas. A Rapariga das Laranjas, do Justin Garder. Justin Garder é nórdico. Eu não me recordo muito bem de que país. Neste livro, o miúdo encontra umas cartas com uma história. As cartas foram escritas pelo seu pai, que ele não chegou a conhecer. E as cartas contam uma história de amor. Eu vou já fazer um spoiler. As cartas contam a história de amor do pai e da mãe. E é absolutamente lindo. E... De pôr todos os sentimentos assim à flor da pele. É um livro muito, muito bonito. E muito pequenino. Mas... Vale a pena. Um livro de fantasia. E claro, tinha que falar... Tinha que incluir um livro da Juliette Marillier. Talvez o dos meus preferidos. O Filho das Sombras. E sim, este tem uma parte de romance romance. E tem um dos meus casais preferidos de sempre. Que é a Liden. Ou a Liden. Não sei como é que se diz. E o Bran. O Homem Pintado. É muito bonita essa parte do romance mesmo. E... Como a Liden vai ajudar o Bran a resolver coisas do passado dele. E a enfrentar essas coisas. Ele que era um homem que não tinha medo de nada. É simplesmente fantástico. É muito, muito bom. E se ainda não leram, o que é que estão à espera para começar a ler Seven Waters? É um livro que tem um pouco de fantasia. Mas eu pessoalmente não acho que seja a parte mais importante do livro. Da mesma maneira como a parte do romance não é também a parte mais importante. Mas uma parte que é muito boa no livro. O segundo e último de fantasia. Desta lista. É o Perságio do Fogo. Da Marion Zimmer Bradley. Isto não tem necessariamente... Pronto, aquele romance entre duas pessoas. Mas para mim é um romance, ok? Literariamente, para mim é um romance. O que é que eu gosto neste livro? A Cassandra passa as passas do Algarve. E nós vemos a Cassandra desde miúda até... Não é até morrer, mas... Uma grande parte da vida dela está neste livro. Está relacionado com Troia. A Cassandra era uma vidente. Mas ela teve o azar de enfurecer um deus. E isso fez com que tudo aquilo que ela dizia que ia acontecer realmente acontece. Mas nunca ninguém acredita nela. Como podem imaginar. Isto é bastante frustrante. E eu adoro. É um dos meus livros preferidos. Quando ninguém acredita naquilo que tu dizes. Ou naquilo que tu prevês. É um pouco difícil lidar com a realidade. A Cassandra é uma personagem muito forte. Aliás. Mary Ann Zimmer Bradley normalmente escreve personagens femininas muito fortes. E esta é definitivamente das minhas preferidas da autora. E eu gosto imenso de tudo aquilo que ela passa. De tudo aquilo que é contado. Aliás, por mim, esta podia ser a versão que realmente aconteceu da história. Apesar de eu saber perfeitamente que não é. Que é uma obra de ficção. Para mim, era isto. Era o que estava aqui. Se gostam de mitologia greve. E se gostam de personagens femininas fortes. Então. Badass ladies are in here. E sim, também mete amazonas. E cobras. Não vos vou dizer porque é que estou a mencionar isto. Mas. I like it. Sexto livro. E finalmente um clássico. Pride and Prejudice. Orgulho e Preconceito. De Jane Austen. É dos poucos romances clássicos que eu já li. Mas valeu a pena. Eu adoro, 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 adoro a relação de amor-ádio. Que Elizabeth. E o Darcy. Mr. Darcy. Têm. I like very much Mr. Darcy. Pronto. É fantástico. É assim. É uma obra que talvez seja a melhor obra da Jane Austen. Também não posso afirmar nisso. Assim, de qualquer maneira. Porque ainda não li tudo aquilo que ela escreveu. Mas é definitivamente as obras dela mais reconhecidas. Eu gosto. Gosto da personagem da Elizabeth ou da Lizzie. Acho que é esse o nome que lhe dá. Que é... Às vezes é um bocadinho totó. Outras vezes está ali mesmo on point. Sempre com uma língua super afiada. E, claro, o Mr. Darcy e todo o preconceito que... Que Sua Excelência tem, mas que... Pronto. É uma história... É um romance romance. Um romance com... Com amor. Whatever. Mesmo. Seguerem ser uma coisa assim mesmo. Pofinha. Mas da época, obviamente. Este. Por último, tenho dois livros que fazem parte de duas trilogias da mesma autora. E, claro, Nora Roberts. E este, sim, é romance... Romance romântico. Primeiro, é o primeiro da trilogia Herança. E é o Herança de Fogo. A personagem principal é Maggie Cohn Cannon. E, sim, passa-se na Irlanda. Ela é uma artista de... Portanto, faz peças em vidro. Peças culturais. E é, simplesmente, eu adoro. O personagem... Ele é Rogan Sweeney. E é dono de uma galeria de arte. É tão giro. E lá está. É outra relação de amor-ódio. Eu gosto muito desse tipo de relações em ficção. Amor-ódio que depois acabam em amor. Não sei. Gosto daquelas... Das faíscas que as personagens fazem umas com as outras. E... Talvez este, por ser uma artista, eu tenha gostado bastante. É dos livros da Nora Roberts, que é mesmo romance, romance. E a única coisa que sai daqui é romance. Não é mais nada. É romance romântico. Mas eu gosto muito. E já reli muitas vezes. Não sei quantas. Felizmente, na altura, não usava Goodreads. Portanto, não sei quantas foram. Mas muito. Aliás, esta própria... A trilogia, em que é... A herança de gelo... E a herança de vergonha. Eu adoro os três livros. Mas este, definitivamente... Merece estar neste top. O outro é... As lágrimas da lua. Também se passa na Irlanda. E... Passa-se na vila de Ardmore. Este é o segundo livro desta trilogia. Da qual eu não sei o nome. É inspirado num... Num con... Eu penso que seja num conto irlandês. Em que há um... Um feio. Uma fada. Masculina. Que... Ou o rei das fadas. Ou qualquer coisa do género. Que oferece... Que se apaixona por uma mulher. E dá-lhe... As joias do sol. As lágrimas da lua. E... O coração do mar. E destas três vezes é recusado. Cai uma maldição sobre essa... Mulher. Que... Que ele amava. E isso depois... Basicamente esta trilogia vai resolver essa... Essa... Situação. Mas as personagens principais. Temos... Sean Gallagher. Que é um cozinheiro do pub local. E que... Escreve músicas. É músico. Nas horas vagas. E... Sabe aquele tipo de personagem. Que é assim... Um boniquinho. Que toda a gente gosta dele. Pronto. É isso mesmo. E depois temos a Brenna. Que... É a mecânica. E não tem nada a ver com o Sean. Mas que o conhece desde miúdos. Porque eles sempre viveram na mesma cidade. E... Ele sempre a viu como... Uma... Como a amiga. Mas será que é mesmo assim? Pois... Para saber vão ter que ler. Eu adoro, adoro, adoro... Esta história. A relação de... Que eles têm... Que eles têm... Em que são amigos. Mas... Mas depois já não são só amigos. Mas pronto. É mesmo um romance romântico. Foi este o meu top 8. E sim. São... Para além de ser um top 8 romances. São... Alguns dos meus livros mesmo preferidos. Assim... Alguns mais românticos que outros. Já leram algum destes livros? Ficaram curiosos com algum? Se gostassem que eu falasse de algum em maior detalhe? Digam-me nos comentários. E... Até ao próximo vídeo.